Depois de tantos problemas, dramas e dilemas A vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema Porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim Depois da tempestade vem a ambulância Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança E eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança E aí, nunca fui de esperar a sorte Eu sempre fiz a minha sorte Sem medo do beijo da morte Tristeza só me fez mais forte E aí Hoje eu só quero abraçar a minha mãe Dizer a Francisca que tá tudo bem Os meus irmãos sabem o quanto eu passei Meus amigos sabem o quanto eu procurei Só Deus sabe os sítios por onde eu andei Noites e dias que eu sempre sonhei Já dei muitos tiros no escuro e falhei Mas acho que desta vez eu acertei Depois de tantos problemas, dramas e dilemas A vida sorriu pra mim Ela sorriu pra mim E aí E se não der valor ou que eu já tenho É falta de gratidão Por isso é que eu sou grato a cada visualização Os que me ouviam antes de me ouvir um milhão Não pago em frente a 30 mil com o microfone na mão Já estive noutra posição Numa outra realidade cheia de ilusão Minha mãe dizia Filha nessa vida só tens um bilhete Ela me vê na televisão E eu sempre fui de fazer tudo agora Tudo o que eu faço eu faço por amor E antes que chegue o dia de ir embora Sem grana pedi ser inspirador Ainda não estou onde eu quero Mas aqui estar onde eu tô todo a ser sincero Mesmo que eu tivesse que recomeçar do zero Não mudaria nada no meu nome E toma Uma tal Correu bem Fiz uma abordagem sempre interessante Porque enfim Tu não usas o espírito da letra Usas a própria letra como guião É interessante Vês-me dispersivo a dançar Vamos ver Sim Tu usas a dança para contarmos a história Eu acho isto muito interessante Porque vemos o teu corpo Contarmos a história deste poema Eu acho que Correu bem Muito obrigado Márcio Eu acho que tu realmente és muito expressivo Escolhes muito bem a história que tu queres contar E és muito ator também nesse sentido Porque tu queres passar uma mensagem E isso é das coisas que eu mais gosto Mas também devo dizer-te que nós temos um nível muito, muito alto Com a dança E é difícil ver Porque eu senti-te que ficaste um bocadinho no mesmo nível Daquilo que tu fizeste anteriormente Sim, sim Gostava de ter visto um bocadinho mais Mas de qualquer forma acho que estás de parabéns Muito obrigado Tu consegues fundir dança com teatro De uma maneira que eu gosto muito E eu até achei que estava um bocadinho melhor desta vez Até gostei mais Tens muita presença E notas paixão naquilo que fazes O que para mim é um ponto muito importante E é pá, olha Que... Não digo mais Não digo mais Obrigado de ter vindo Obrigado Obrigado, Márcio Olá, Márcio Sejaste bem regressado Olha, conseguiste passar a mensagem que querias transmitir A emoção que querias transmitir Sim, outra vez E ainda estás a tremer Marvosa? Um bocado Não tenho bem a certeza Não sei nem se podes conseguir o lugar ou não Mas é só a questão de esperar Boa sorte Muito obrigado Obrigado Tchau